Eu sou muito grato por me conectar com você de novo, assim, temos muito o que conversar, então vamos direto ao assunto. Antes de falarmos sobre as energias de setembro e o que está nos aguardando, é importante refletir sobre todas as bênçãos que vieram à nossa realidade coletiva como resultado do que aconteceu em agosto. Em agosto, nós experimentamos o resultado da vontade de milhões de mostradores do caminho e corações de puros que se uniram em acordo, consciente e inconscientemente para algo maior emergir em nosso planeta. Como resultado, uma abundância de frequências puras do amor divino banharam e ancoraram no coração de cada mulher, homem e criança no planeta, de maneiras que a humanidade não experimentou por eras. Essas frequências puras do amor divino chegaram diretamente do coração da mãe sagrada do tudo o que é, para ajudar a humanidade a abandonar todos os apegos que ainda tínhamos para criar um mundo de medo e separação. As frequências do amor divino que entraram em nosso mundo em agosto também ativaram os códigos de consciência no DNA de toda a humanidade, incluindo dos milênios e das crianças. Isto ocorreu para que todos possamos retornar ao aspecto mais puro de nós mesmos novamente e criar a nova terra de paz, amor e unidade. Quando quantidades colossais de frequências do amor divino entram em nosso mundo, elas servem para ajudar a resolver as enormes quantidades de dívidas kármicas que muitos ainda estão carregando, desta e de muitas outras vidas. A dívida kármica ocupa muito espaço na aura e na psique da humanidade. Ela pesa muito nos corações e mentes dos mostradores do caminho e dos corações puros que têm feito diligentemente seu trabalho de cura interior para muitos desde a infância para ajudar a elevar a consciência do planeta. Com a resolução da dívida kármica da humanidade que ocorreu em agosto, agora temos espaço abundante para sentir e experimentar nossas vidas através de uma maior consciência, amor, sabedoria, diversão e expressão criativa. A expansão e as mudanças que estão ocorrendo agora não são mais tão sutis quanto antes. Por causa da aceleração da luz que entra em nossa consciência, quando as coisas se movem rapidamente, as distrações internas e externas que antes funcionavam bem no passado, os padrões de enfrentamento da mente, vieram à tona para serem reconhecidas, tratadas e resolvidas. Se você está encontrando uma grande dificuldade neste momento, saiba que isso não é você, mas sim o controle da mente sobre o velho paradigma de sobrevivência e luta. A única coisa que nos é perguntada quando nos vemos em dificuldades é libertarmos-nos da necessidade de controlar tudo nas nossas vidas. À medida que liberamos esse controle rígido, criamos espaço para nos ancorar em compaixão e amor por todas as partes de nós mesmos que têm usado os antigos padrões de enfrentamento, que nos mantém ligados a realidades de dificuldades. Através de nossa contínua compaixão por nós mesmos, pelos outros e pelo mundo ao nosso redor, será muito mais fácil para a mente acolher a nova terra e todas as bênçãos abundantes que ela tem para nós. As mudanças que temos ouvido e com que trabalhamos agora estão se manifestando na forma física. É isso que estamos esperando. A deusa se eleva, como resultado de tudo o que se revelou em agosto. E enquanto entramos nas energias sagradas de setembro e além, a deusa está se manifestando dentro de cada pessoa do planeta. Ela está fazendo a sua presença ser sentida em todos os aspectos da vida, incluindo o nosso passado, presente e futuro. Em todo o tempo e espaço, desde o primeiro momento da existência, a deusa sempre esteve dentro de cada um de nós, reservando silenciosamente o espaço para que esse dia chegasse, na mente coletiva, como resultado do grande esquecimento que ocorreu há eras como parte da experiência humana. A deusa havia sido suprimida e deixou de ser reconhecida e sentida pela humanidade como o Criador de todos. Esses dias estão agora atrás de nós. Agora, nos recessos das câmaras de nossos corações, há uma agitação que está acontecendo que nos permite ver, sentir, ouvir, provar, tocar e cheirar a deusa sagrada dentro e ao nosso redor, de maneira que somente nossa presença eu sou pode lembrar de experimentar. Agora estamos entendendo que quanto mais honramos a deusa em nosso interior e ao redor de nós, escolhendo amar, honrar, nutrir e ter compaixão por nós mesmos e pelos outros, mais seremos inundados de bênçãos abundantes, sempre que a deusa for plenamente reconhecida e recebida, uma abundância de amor, paz, integridade, liberdade, riquezas, alegria, risos, inspiração, realização criativa e milagres se seguirão. Aqui estão algumas coisas que podemos fazer para dar a nossa deusa interior um retorno divino. Expresse gratidão pelo nosso corpo, porque o nosso corpo é realmente a extensão da deusa na forma física. Expresse gratidão pela sabedoria e outros dons que a deusa nos dá diariamente. Expresse gratidão pelos nossos cinco sentidos. Cerque-se de belas fragrâncias, naturais, como flores, plantas e óleos essenciais. Envolva-se com lindas cores que evocam sentimentos de paz, alegria, amor, paixão e liberdade. Envolva-se com os belos sons da natureza, da música e da quietude interior da nossa presença. Eu sou. Coma e beba alimentos que nutrem nossa deusa de maneiras que sinta a vida e a afirmação da vida, sinta as texturas curativas da natureza entre os dedos dos pés, com as mãos no corpo. Ame o corpo, mente e presença de maneiras que nos lembrem que, ao fazermos isso, estamos honrando a deusa. E muito mais. Além da hierarquia, à medida que a deusa se eleva em toda a humanidade agora, sistemas e ideologia antigos começarão a se dissolver, abrir o caminho para que novas formas de ser e de viver possam emergir e que promovam uma inclusão que ainda não foi totalmente experimentada em nosso mundo. Estamos tendo vislumbres disso acontecer. No entanto, as coisas estarão mudando em um ritmo muito mais acelerado. Aqui estão algumas das mensagens mais importantes para o nosso tempo. Que a deusa deseja que recebamos e compreendamos agora. A hierarquia não tem mais espaço nos reinos espirituais. Assim como estamos evoluindo, o reino espiritual também está. Temos acesso total para nos conectar diretamente com a forma mais pura da energia da fonte. Sem ter que nos esforçar. Sem ter que lutar. Entregar o nosso poder. Ou ofuscar a nossa luz para alguém ou qualquer coisa. Isso inclui perceber que não precisamos buscar a aprovação de quaisquer professores, curos, anciões, anjos, mestres ascensionados, guias, santos e quaisquer outros seres de luz que estejam realmente aqui para simplesmente nos ajudar a nos lembrar de nossa própria divindade. Os verdadeiros seres da luz nunca nos desejam dar o seu poder. Como a humanidade tem feito por eras. A deusa e todos os seres superiores apenas querem que nos lembremos de que somos todos iguais e que temos exatamente as mesmas habilidades e dons para compartilhar-nos com os outros como eles têm. Esta mensagem é infundida com frequências que estão aqui para ativar e capacitar nossa consciência, de maneiras que nos lembram para brilhar a nossa luz tão poderosa e intensamente como desejamos, liberando toda a necessidade de sempre dar o nosso poder para alguém ou alguma coisa. E eles querem que saibamos que somos aqueles que esperamos. Uma celebração vitoriosa, em agosto, uma mudança das eras ocorreu no cosmos que se manifestou em nosso mundo. Como é acima, é abaixo. Essa mudança foi vitoriosa porque despertou o coração da humanidade, onde cada mulher, homem, criança e todos os outros seres do planeta receberam essa bênção e ativação. Sim, mesmo aqueles que servem no cenário global, que operam na ilusão de promover a separação e o medo, receberam essa ativação divina. Isso está além do âmbito de qualquer coisa que já alcançamos coletivamente antes. Então prepare-se para a diversão começar. Nos próximos dias, semanas, meses e anos, Eles também começarão a desprender os aspectos de si mesmos que não mais se alinham com a nova terra, centrada no coração, que já ancoramos no paradigma da terceira dimensão. Isso significa que, seja o que for que vejamos acontecendo, é imperativo continuar enviando amor e compaixão a tudo isso, mesmo aquilo que não se alinhe com nossos valores e modos de ser. Este é o presente contínuo que podemos oferecer à humanidade. Ver a divindade em todos e em tudo, é para isso que viemos. Era uma tarefa difícil, mas sabíamos que poderíamos lidar com isso. E quando você se sentir um pouco cansado, chame a deusa interior para rejuvenescê-lo até o núcleo. Ela está aqui agora, e de que cocriação gloriosa todos nós iremos começar a participar agora em diante. Até a próxima vez, milagrosamente seu, Immanuel.